Foi após uma abordagem a esse carro com placas de Chapecó, Santa Catarina, que passava pelo sudoeste na madrugada desta terça-feira. Os policiais de Marmeleiro e Flor da Serra suspeitaram, pois os três ocupantes demonstraram bastante nervosismo durante a conversa. Em revista ao carro, foram encontrados, no compartimento do ar-condicionado, quatro tabletes de maconha, que pesaram dois quilos. Ainda em revista, os policiais encontraram também, no painel atrás do velocímetro, um quilo de cocaína. Os homens e as drogas foram entregues aqui na delegacia de Francisco Beltrão. Eles contaram aos policiais que são de Chapecó, pegaram a droga em Foz e a levariam para a cidade de origem. A cocaína estava pura e depois de misturada renderia cerca de quatro quilos. Um valor estimulado para a venda de cerca de 200 mil reais.